Agora é o seguinte, vocês sempre veem por aqui o recado da clínica Corpus Day, que é referência quando se fala em cirurgia plástica, em transplante capilar, em dermatologia na cidade de Irecê. E hoje a gente vai receber aqui no estúdio, a gente está recebendo aqui no estúdio, doutor Wilson Gama e doutora Karina Gemos da Corpus Day, para bater um papo. Sejam bem-vindos, tudo bom? Obrigada, Pai. Tudo joia. Prazer em recebê-los. Boa tarde, Pai, pessoal. Doutor Wilson, me conta um pouquinho sobre a Corpus Day, que é essa clínica que de fato se tornou uma referência quando se fala em cirurgia. Em cirurgia plástica, em transplante capilar, em dermatologia, né? É isso. Irecê fica uma cidade a oeste, né? Uma cidade do sertão, do nordeste. Sim. E que tem um empreendimento bacana, hoje é uma região próspera, tem a energia solar, energia eólica, tem o Baixão de Irecê. É um campo da educação também. E da saúde não é diferente. Os filhos da terra estão voltando pra cidade, hoje é um polo, tem várias especialidades. E daí que nasceu a Corpus Day. É uma estrelinha da nossa cidade, é uma construção clássica que a gente conciliou, uma policlínica também com um boulevard. Sim. A lá tem um salão, tem uma esmalteria, tem uma loja de cosmédicos, tem um restaurante. Gente, olha o tamanho dessa clínica. É muito chique. Doutora Karina, é muito chique. E é interessante porque você tem lá uma oferta de vários serviços de saúde, né? Na verdade, a gente queria fazer um novo conceito de clínica, né? A gente queria que você entrasse numa clínica e não se sentisse numa clínica. Sim. Que você fosse acolhido, que você se sentisse num hotel, bem, bem, né? E monitorado de tudo o que você tem de melhor. Então, a gente fez essa casadinha. A Dermato já casa bem com a cirurgia plástica. Sim. E aí, eu sou boiana, mas hoje moro em Irescê. Minhas filhas nasceram em Irescê. Então, a gente quis levar esse presente pra Irescê. Porque eu acho que a Corpus Day é um presente. Claro. A região. Ela trouxe tecnologias novas, modernidade, novo conceito de clínica. E a gente abraça o paciente e acolhe da melhor forma possível. Que ótimo. Não, é super interessante porque durante muito tempo, quando você vai fazer uma cirurgia, quando você procura um médico especialista, você tinha que sair do interior e ir pra capital, né? Fazer uma viagem, custos, pra poder buscar um melhor profissional. Hoje, não. Hoje, em cidades como Irescê, por exemplo, com a Corpus Day, você já tem profissionais qualificados, né? Pra fazer vários tipos de procedimentos de cirurgias. Sem você precisar mudar a sua vida toda pra ir pra capital, viajar, enfim, né, doutor Wilson? Que faz toda a diferença. Isso, claro. Hoje, contamos com equipe muito disciplinar, desde a entrada até a paciente ser atendida, cirurgias, procedimentos. Então, tem todo um carinho, todo um conforto e, claro, com toda a segurança. Então, eu geralmente costumo falar pros nossos pacientes, né? Olha, você pode ter um tratamento igual. Melhor, não. Aqui, você tem de tudo e tudo da melhor forma possível. É isso mesmo. Além do carinho que dedicamos a cada paciente. Muito bom. Quero aproveitar você aqui também, doutor Wilson, pra falar sobre as novas técnicas de mamoplastia, né? Que é um assunto que você tem trabalhado bastante. Conta pra gente. Sim, claro. Na cirurgia plástica, que uma cirurgia que a gente mais faz é a cirurgia de mama, né? Com a sua plastia, redutora, com prótese ou sem prótese. E nos últimos anos, evoluiu muito, né? Nessa área da mama, do abdômen também, né? Tem técnicas com liposcultura, né? Com aquele degradê entre... Livro um pouquinho aqui, um mais ou menos. Sim. Pra desenhar cada contorno corporal, cada contorno de mama. Hoje temos técnicas que usamos a musculatura do próprio peitoral, né? Que é onde conseguimos ali fazer um envolto com a prótese, deixando ela mais firme, dando uma sustentabilidade por muito mais tempo da mama, né? Então, são técnicas... Tudo feito na própria clínica. Na própria clínica. Lá tem todo o atendimento, né? Lá tem dois centros cirúrgicos, os centros cirúrgicos mais modernos e maiores que temos aqui na nossa micro região. Então, muito bacana. Maravilha. Convido você pra aparecer também lá. Eu vou sim, pode deixar que eu vou. Eu sei que a Alice Ávila vive por lá e dessa vez não programar pra eu ir também. Aproveita e manda um beijo pra querida Alice Ávila, que toda terça-feira tá aqui no nosso Direto de Ircê. Agora, doutora Karina, também quero falar com você, você como dermatologista, sobre os exageros na harmonização facial, né? Esse conjunto de procedimentos que ficou muito popular aqui no Brasil, né? Todo mundo fazendo a tal da harmonização facial. Até quem não precisa faz a harmonização. Acaba sendo uma desarmonização facial, né, doutora Karina? Falta o quê? Orientação? Eu sempre converso com os pacientes. Infelizmente, o que era pra ser bonito, às vezes tá se tornando algo estigmatizado, né? Exato. Pelos exageros. E às vezes também pela procura de um profissional que não tem habilitação. Ou às vezes exagera ou coloca um produto no local errado. Ou às vezes um produto, como você disse, que não tinha necessidade. Às vezes a gente vê as pessoas, ao invés de ficar melhor, elas estão desarmonizando realmente. Exato. Eu vejo uns antes e depois que eu falava, gente, mas era mais bonito antes? Eu acredito que isso, assim, vai muito, várias coisas, né? O material que é usado, o profissional. A gente também ter, saber dizer ao paciente, olha, você não precisa disso. Exato. Eu acho que a gente tem que ter esse ponto. O médico, ele tem que chegar. E o paciente procurar aquele médico que segue o seu perfil também. Eu acho que a gente, a gente mostra muito o que a gente é, né? Quando você olha para um médico. Então, aquele que te mostra, te acolhe, que tem conhecimento. Isso é muito importante. Porque é o que você falou. Hoje, infelizmente, qualquer profissional, né? E há muita propaganda enganosa também, né? Doutora Karina. Está todo mundo nas redes sociais aí, mostrando procedimentos que não poderiam ser mostrados. Inclusive, né? Se o Conselho de Medicina entra e dá o maior problema. E há também aquele, de fato, aquela busca das pessoas de ficarem iguais a certas pessoas. Essa referência da celebridade de quem é famoso. Eu quero o nariz igual o de Juliana Paz. Eu quero o rosto igual... Ninguém igual a ninguém. Então, isso que você falou, eu acho muito importante. Do médico também falar. Não, espera aí. Isso não vai ficar legal para você. Até porque eu acho que a beleza, ela está um pouco assim. Às vezes, as pessoas querem ficar muito simétricas ou parecidas. Não. A beleza também está um pouco nessa simetria. Cada um é especial da sua forma. Então, você tem que saber dosar isso. Claro. Você tem que suavizar a linha do paciente. Você, claro, a gente pode envelhecer bem, mas a gente tem que envelhecer de uma forma sem exageros, né? Natural, né? Natural. Sem você olhar, porque hoje em dia você olha e você sabe, essa pessoa está preenchida. É, você consegue dizer. Você tem que olhar e dizer assim, nossa, eu não sei o que essa pessoa fez, mas ela continua linda. É. E parece que está mais nova. É verdade. Ah, não, foi um creme que eu passei, então você não precisa, né? Eu acho que isso é a busca por um profissional bom e eu acho que isso... Hoje em dia a gente tem muita informação. Então, você pode buscar o profissional que se alinha adequadamente para poder juntar não só ácido alurônico, aí usa o ultrassom microfocado. Às vezes você botar 10ml de um preenchedor, você faz o ultrassom e bota dois. É. Faz um botox, faz um sculptor, então você consegue sim harmonizar, mas infelizmente eu vejo isso muito no consultório, o medo das pessoas em fazer hoje preenchimento. Olha, então conheça a clínica Corpus Day, siga nas redes sociais, aparece aqui na sua tela. Doutor Wilson Gama, doutora Karina Gemos, muito obrigada. Parabéns pela clínica, viu? Realmente é muito bacana, muito bonita e uma grande parceira aqui do nosso Bande Mulher. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Pareça, lá também tem outros serviços, por exemplo, transplante capilar, que somos pioneiros na região com a técnica FOER. Então, já benvenciamos centenas de pacientes, então aguardamos vocês lá. Maravilha. Obrigada, doutora Karina. Obrigada, Paula. Obrigada. Até a próxima. Muito bom, não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre o dia do orgasmo e ainda tem mais resenha com o Val. Bem-vindo, eu vou ler os recados que vocês estão mandando também no nosso WhatsApp. É um instante só. Obrigada. Obrigada.